Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta com vocês, é mais um curso aqui, na realidade é a nossa segunda aula do curso de Realidade Aumentada e hoje a gente vai começar a colocar um Pokémon na massa, né? Vamos ver na prática aí um exercício de Realidade Aumentada, alguns outros exemplos e vamos entender um pouquinho melhor essa analogia, né? Então, eu peço pra que você dê um pouquinho na pasta, na sua pasta de aula a gente vai estar usando aqui um software aqui de uma empresa montadora, que é a BMW pra vocês começarem a entender um pouquinho na prática como é que funciona, né? Como pode ser útil, não só a nível educacional, seja focado pra games ou qualquer outra área, a realidade aumentada e com certeza é uma nova tendência que vai cada vez mais e mais se consolidar Então, eu quero que você imprima aqui esse símbolo, né? Dá um zoom out aqui o princípio parece apenas um quadrado, né? de borda preta fundo aí branco e com um Z e um 4 mas isso aqui é um código que um software vai interpretar e vai conseguir executar e te trazer algo interessante e interativo, principalmente eu vou pedir pra que você... você já tá com esse software baixado aí na sua aula, né? você já baixou ele eu quero que você pegue o mesmo arraste para fora e instale no seu computador ó, o Windows, né? o firewall do Windows pergunta se deu permissão pra instalação e digo que sim é um software de pintura, tá? com o carro da BMW vocês vão ver como é interessante como dá pra fazer exemplos extremamente criativos com a realidade aumentada, ó vou em avançar, vou instalar, vou escolher aqui uma unidade pra estar instalando no meu caso estou instalando meus programas aqui, na unidade E, pasta programas pedi pra criar um ícone, né? um atalho na área do desktop já está instalando não esqueça que você tem que estar com a folhinha, né? já tem que estar com a folha impressa pra poder ver a coisa acontecendo e a webcam sempre funcionando, óbvio, né? tá aqui, está instalado, vou clicar duas vezes no software ó, ele já acionou a minha webcam clicar aqui em continue vocês estão me vendo aqui, né? na tela aqui, olha só, vou colocar essa folha pra poder ele escanear e ler olha só, o carro já está visível, né? o carro em 3D já está visível qualquer coisa você clica aqui pra pedir pra escanear conforme você vai virando a folha claro, se a folha tiver dobras, né? é... se a folha tiver... se você for dobrar a folha o teu objeto, teu elemento, ele some então você tem que pegar e... de certa forma deixar a folha sempre plana ó, eu estou segurando aqui com duas mãos dobrou, o carro some olha só, tá... tá bem visível deixa eu deixar aqui de uma forma plana que vocês possam ver plenamente isso, perfeito bem, tá, eu estou aqui com a folha, né? segurando aqui com uma mão eu vou clicar aqui, olha só vocês tem um menu com algumas opções ó, capture... é... feature pra capturar a imagem vou clicar aqui em done que é feito, ó customize que significa personalizar e eu tenho cores olha só que legal posso mudar a coloração do... do meu modelo 3D que no caso é um carro poderia ser qualquer outra coisa, tá galera? então aí vocês podem usar a imaginação de vocês à vontade eu estou diminuindo o tamanho dele aumentando olha que interessante dando um close olha só ele está mostrando as funcionabilidades do carro tá abrindo a capota de trás e aí vem aquela pergunta eu posso ir girando o carro? pode olha só 360 graus aqui como eu dobrei a folha, né? então ele meio que deu esse problema mas ó deixa eu novamente mostrar aqui pra vocês olha só aí você fala, o que seria melhor? uma folha de papel sulfite ou um papel mais rígido com uma cartolina? olha, quanto mais rígido o elemento melhor eu estou mostrando uma folha de sulfite pra que vocês vejam que o grau de precisão é tão grande que mesmo uma folha de sulfite que é tão dobrável que é tão flexível tudo funciona numa boa então esse software não é só pra pintar eu também posso chegar aqui e colocar a opção driver que é pra dirigir olha só pra dirigir você pode utilizar, sabe o que? as setas do teclado que é pra cima, pra baixo, pros lados olha só eu estou usando as setas do teclado e meu carro está se movendo então é na prática como se fosse um videogame, né? deixa eu colocar ele aqui na diagonal quer dizer aqui plano ele calcula pode ficar tranquilo ele continua do ponto onde estava eu vou fazer o seguinte deixa eu voltar aqui pra customizer tá aqui ó vou diminuir um pouco o meu carro só pra que vocês vejam eu dirigindo ele tá ó diminui um pouquinho até o lastro que o carro deixa fica tá ok? vocês estão vendo que eu estou meio mexendo e eu não perco a precisão eu não perco o software não perco o escaneamento e posicionamento, né? vou clicar em driver e aí olha só tá vendo essas setinhas aqui que eu estou passando com o mouse? é ele tá querendo dizer que eu posso dirigir com as setas do teclado como se fosse um videogame que é o que eu estou fazendo agora olha só que legal eu posso aumentar e diminuir o tamanho do carro ó tô dando uma charré agora olha que legal agora eu vou pra frente olha só e aí a pergunta vem o carro vai ficar limitado só a folha? não ele pode ir onde você quiser aí você pode mudar o lastro do pneu do carro eu coloquei aqui em azul agora um exemplo posso vir aqui olha só posso aumentar a visualização diminuir posso desligar o lastro se eu quiser mudar a cor pra verde, azul o laço das rodas, né? posso voltar pro início do meu carro olha só como ficou colorido ó clica aqui em R visit ele reinicializa tudo posso tirar uma foto né? então ele vem aqui e já pode salvar pro YouTube pro Facebook já tem essas opções e posso filmar também sempre interessante porque o que acontece eu posso estar aí demonstrando um produto olha só tô saindo com o carro aqui de réu na prática eu posso vender eu posso estar aqui utilizando isso como uma ferramenta de apoio pra ensinar pra ensinar pra entreter pra testar um software um programa alguma coisa imagine que por exemplo você comprou um óculos né? e quer ver se ele vai ficar bem pulsado no seu rosto com a webcam e um software apropriado que interaja com esse óculos né? com um tamanho real com as medidas reais isso se torna realidade se torna possível então não é só uma excelente ferramenta de apoio que pode servir e eu vou mexer a folha mas observe que mesmo quando ele recalcula ele recalcula da última posição que eu estou trabalhando olha só que legal não importa se eu vir a folha ele continua da onde eu parei no próximo vídeo a gente vai ver um outro exemplo e aí